Olá pessoal, tudo bem? De novo, de cara lavada aqui pra vocês, gente, por quê? Porque hoje é resenha de base, testei a nova base que pausa para feministas, gente. Já vi algumas resenhas na internet, também já testei em mim e também já tenho a minha própria opinião. Deixa eu começar com as características da embalagem, a embalagem é muito, muito, muito fofa. Ela diz aqui que ela é uma base mate, então não esperem uma base hidratante, é uma base mate. Ela é livre de óleo, ela tem uma cobertura uniforme, uma textura veludada, ela é resistente à água e ela promete também longa duração. E além de tudo, apesar dela ter o frasco bisnaguinha, gente, ela vem com um pump. E é um pump bem dosador mesmo, sabe, ó? Dá pra dosar bem a quantidade de produto que a gente vai aplicar. E ela é uma base, gente, totalmente diferente da primeira base, que apesar de eu adorar a primeira base que a Bru fez do Pausa para Feministas, é uma base totalmente diferente dela. A única coisa que as duas têm mais ou menos em comum é a cobertura, tá? Que aquela lá, a cobertura é reboco mesmo, com um teco de produto. A gente já cobre aqui até a alma e essa daqui, ela já é um pouco mais densa. Ela não tem aquela textura que a primeira base da Bruna tem e ela não é hidratante. Hidratante. Ela é mate. Eu vou deixar pra falar mais características dessa base depois da aplicação. Primeiro eu vou fazer a aplicação dela aqui com vocês, tá, gente? Aí depois da aplicação eu comento um pouco mais sobre ela. Mas uma coisa que eu já vou dizer pra vocês antes da aplicação é que essa base, ela tem uma característica peculiar. Eu que já tenho pele oleosa, eu já hidrato muito a minha pele, quem dirá pras meninas que têm pele seca. Então, antes de você aplicar a base, você tem que hidratar muito a pele. Eu aqui já lavei, eu já tonifiquei, eu já hidratei, já passei meu serozinho aqui. E agora eu vou aplicar ainda mais um olhinho aqui, né? Porque eu, Sandra, gente, eu prefiro... eu gosto de acabamento mate, mas eu não gosto dele tão mate. Eu gosto dela tipo um mate comfort, entendeu? E essa daqui, ela tem uma característica de ser bem mate e bem sequinha mesmo. Então, por conta disso, eu prefiro aplicar aqui aquele olhinho de rosto que a gente aplica antes de aplicar qualquer produto. E eu aplicaria aqui também, gente, não por ser essa base especificamente, mas porque eu faço isso com todas as bases que eu aplico, com tudo, gente, eu sempre faço. Mas eu aplicaria também o primer. Mas no caso aqui, por se tratar da resenha, eu não vou aplicar o primer, mas eu não vou abrir a mão da hidratação. Então, principalmente na minha área dos olhos, aqui eu hidrato muito, tô usando um creminho hidratante aqui, esse aqui é da It Cosmetics, tá, gente? Ele é só um creminho hidratante, ele não é antidade, ele não é nada. Então, esses produtos eu não abro mão de jeito nenhum, independente de ser resenha, deixar de ser resenha, de usar primer, de não usar primer. A preparação de pele eu faço sempre. Então, com essa base não seria diferente, a única coisa extra aqui que eu apliquei foi o olhinho, porque eu quero a minha pele bem hidratada mesmo. Agora sim, a gente já pode partir pra aplicação, eu vou usar esse tantinho aqui mesmo que eu coloquei na minha mão, vou usar um pincelzinho kabuki, e eu vou começar, ó, dando batidinhas. Vou aplicar primeiro desse lado aqui, gente. Não é um tipo de base, gente, que eu aconselho você a aplicar ela com o pincel e arrastando. Por quê? Porque ela é uma base mate e ela é uma base mais densa. Então, o ideal é aplicar ela dando batidinhas mesmo, tá? Que eu acho que vai ser a forma que o acabamento dela vai ficar mais bonito. E pode ver que com o pincel kabuki e com batidinhas, a gente já consegue um acabamento legal. Eu já fiz o teste dessa base, gente, sem aplicar o olhinho, hidratando normal, sem muito exagero na hidratação, e aplicando com o pincel língua de gato, que eu gosto de aplicar base com o pincel língua de gato também, né, gente? Só que, como eu falei pra vocês, com o pincel língua de gato, pelo fato dela ser uma base mais densa, e com a pele não tão hidratada, ela acaba deixando uns risquinhos. Então, gente, se você aplicar desse jeito aqui que eu falei pra vocês, ó, eu nem usei tudo que tinha aqui na minha mão. Se vocês aplicarem desse jeito que eu falei pra vocês, o acabamento dela fica lindo. Essa cor que eu tô aplicando em mim é a M20, tá? Eu já vou falar das cores já já pra vocês. Ó, essa metade do rosto aqui é aplicada e essa outra metade sem base. É uma base que também tem uma cobertura bem alta e um acabamento muito bonito se você souber aplicar ela direitinho. Agora eu tô dando acabamento aqui com a esponjinha, como eu sempre faço, embora da forma que eu apliquei aqui ela ainda fica com acabamento bonito, tá? Então eu resolvi ensinar pra vocês a melhor forma de aplicação, porque não que aplicar base de um jeito ou de outro tenha regras, mas cada base tem uma característica diferente. Então a gente tem que usar a técnica que deixa a base com acabamento mais bonito e duradouro na pele. Isso aí é dica de maquiador, tá, gente? Porque nem todas as bases vai funcionar com o mesmo tipo de aplicação, tudo do mesmo jeito, ó. Então eu resolvi aplicar ela toda aqui no meu rosto junto com vocês, pra vocês conferirem que dessa forma o acabamento dela fica muito mais bonito. E deixa eu mostrar pra vocês o que é que eu tô falando. Aqui, ó, perto da minha sobrancelha, eu arrastei. Ó, eu arrastei, porque eu sempre faço isso ao redor da sobrancelha. Então onde eu arrastei, não sei se vocês vão conseguir ver, ela vai ficar um pouquinho riscada. Mas se eu der as batidinhas aqui, ó, bonitinho, do jeito que eu falei, pra depositar a base, ó, esse risco sai. Então agora que eu já apliquei ela dos dois lados, enquanto ela seca aqui, vou falar um pouquinho mais das características dela, tá? Eu imagino que o preço dela varia aí entre 40 e 50 reais, que era mais ou menos o preço da outra base, né? Algumas pessoas podem achar um pouquinho caro, mas tem a diferencial dessa base ter 40 gramas ao invés de 30, tá? Então ela vem mais quantidade do que as outras bases tradicionais que a gente compra. Então aqui tem mais produto, que eu acho que justifica bem o preço dela e também a qualidade dos produtos que a Bruna faz, seja pra linha Bruna Tavares, como pra coleção Pausa para Feminices. A Bruna fez essa base, gente, em 12 tons, sendo 4 tons pra tonalidade de peles claras, 4 pra tonalidade de peles beige, como a minha, e 4 para peles negras. Então eu achei que a distribuição foi bem legal de cores, tá? Então enquanto a minha base continua secando aqui um pouquinho, eu vou fazer o swatch dessas 12 cores aqui pra vocês, pra poder mostrar. Essas aqui são as 4 tonalidades das bases para peles claras, tá? Então aqui a gente tem o C de claro, né? C10, C20, C30 e C40, tá? Então é C de claro, M de médio e E de escuro. Essas duas primeiras aqui, que são as mais clarinhas, eu acho que elas têm o fundo mais neutro e essas duas últimas aqui, elas têm o fundo mais amarelado. Essa última aqui, a C40, ela quase deu em mim, gente. Eu cheguei a aplicar ela em maquiagem, inclusive em vídeo. Só não falei pra vocês que eu estava usando ela, porque ela estava em teste. Mas apesar da cor ter dado pra mim, a M20, que ela vai estar no próximo swatch que eu vou mostrar pra vocês, eu achei que ela ficou melhor, porque toda base que é mate, ela tende a estourar um pouquinho mais na luz, né? Então essa daqui, a C40, pessoalmente ela ficou perfeita, só que na luz ela ficou um pouquinho mais clara e ela é bem amareladinha, entendeu? Então a M20, pelo fato dela ser mais neutra, eu achei que o tom dela ficou bem melhor pra mim. Agora essas daqui, gente, são as bases com a tonalidade média, tá? M10, M20, M30 e M40. A M10 eu acho que talvez também dê pra mim, só que ela tem o fundinho também um pouquinho mais amarelado. enquanto a M20, que é a que eu estou usando, ela tem o fundo mais neutro, tá? Então ultimamente eu ando preferindo as bases com o fundo mais neutro, mas eu acho que essa daqui também dá pra mim. Aí tem a M30, que é um pouco mais escura, e a M40, que já é um tom bem de caramelo. Então são essas quatro tonalidades de médio. E por último aqui, gente, nós temos os tons para peles negras. Que, nossa, eu achei que a Bruna arrasou nesses tons aqui, ó. O mais claro, que é um pouquinho mais escuro que aquele caramelo. Aí tem esse, que é um pouquinho mais escuro, mas vamos focar nesse aqui, gente. Ela fez de novo base pra peles retintas. Então, nossa, minhas palmas para a Bruna Tavares, que se preocupa não só com a qualidade, mas também atingir todo mundo, todos os tipos e tonalidades de pele. Que isso é sim, gente, muito importante. A base fica um pouquinho mais cara, mas eu acho que a qualidade compensa e a diversidade também. Principalmente pra quem é maquiador. Eu amei esses tons, né? E aí agora, gente, eu vou voltar aqui pro meu tom M20. E antes de fazer teste de água, de transferência, essas coisas com vocês, eu vou aplicar só desse lado aqui, ó, uma segunda camadinha da base, tá? Do mesmo jeito que eu expliquei pra vocês no começo da aplicação, dando as minhas batidinhas de sempre, só pra mostrar pra vocês que ela também... Eu não costumo aplicar a segunda camada no rosto inteiro, tá, gente? Mas na parte onde eu tenho defeitinho pra cobrir, então eu vou aplicar aqui uma segunda camada só aqui, nessa parte das olheiras, do nariz e tal, só pra mostrar pra vocês que ela também aceita uma segunda camada, se você quiser, é claro. Porque a cobertura dela é alta, gente, mas existem, assim, bases que têm a cobertura maior ainda, tá? Mas a minha classificação, essa daqui, ainda é uma base de cobertura alta. Então deixa eu aproximar aqui de novo pra vocês, ó. Com duas camadinhas ela fica assim, e com uma camadinha ela fica assim. Fica uma cobertura alta, e com duas camadas você consegue a cobertura reboco. Reboco e alta. Agora, gente, eu vou pegar aqui o papelzinho, tá? Papel higiênico. Aí eu vou fazer o teste só desse lado, claro que esse aqui ainda não secou, que eu apliquei a segunda camada, e vou encostar aqui, ó. Imagino que vocês já devem esperar. Por ela ser uma base mate, ela transfere, assim, tipo, nada. Tipo, uma transferenciazinha, tipo, muito mínima, entendeu? Muito mínima mesmo. Ela fica bem sequinha. Mas mesmo ela sendo uma base mate e bem sequinha, gente, eu não dispensaria o uso do pó, tá bom? Antes de eu finalizar esse vídeo e fazer minhas considerações finais, eu vou aqui fazer aqui só um contorninho, só o contorno, gente. Não vou aplicar nem iluminador. Vai ser só o contorno e a máscara e mais nada. E já volto aqui pra gente terminar de conversar. Pronto, gente. Voltei aqui já com o meu contorninho feito, tá? Primeiro eu esqueci de mostrar pra vocês, gente, a hora que eu apliquei a base. Agora, infelizmente, né? Agora são duas e cinco da tarde, ó, tá vendo? Mas eu apliquei ela por volta de uma hora aqui, porque aí até eu aplicar, ficar conversando com vocês e arrumando as coisas aqui e fazer o contorno aqui, deu mais ou menos uma hora. Então eu vou considerar como se eu tivesse aplicado ela uma hora da tarde, tá? E aí eu fiz literalmente só o contorno, gente. Aqui nos olhos, no nariz, aqui. E de resto, eu vou dizer pra vocês que eu selei com pó. Aqui, ó, só a olheira mesmo. Eu nem desci com pó e aqui em volta do nariz. Eu já não acho justo julgar a duração de uma base, assim, sem você selar ela com pó. Nessas áreas aqui, então, principalmente, porque no meu caso, Sandra, nenhuma base em mim dura mais do que seis horas sem eu selar essa parte aqui do nariz e as olheiras. Nas olheiras, ela vai até craquelar e blá. E aqui em mim é o primeiro lugar que abre. Todas, todas as bases. Então, eu sempre selo ela inteira com pó, mas nessas duas áreas é a área que eu mais capricho. Então eu coloquei só um pouquinho de pó aqui no nariz e aqui na olheira, tá? E agora eu vou esperar as horas passarem. Quer dizer, antes de esperar as horas passarem, eu já vou fazer aqui o teste da água, meu borrifadorzinho aqui. Isso aqui é uma bruma minha que acabou, tá, gente? Mas eu botei água aqui dentro, porque sei lá onde foi parar meu borrifador. Esqueci de fazer antes, agora é capaz de borrar toda a minha máscara, mas tá valendo. Ó, com ela escorrendo aqui, ó, ela só escorre... Não é uma base que vai transferir, gente, ó. Eu tô fazendo o teste da água aqui pra vocês, porque, tipo, seguindo o protocolo, sabe? Mas ela é uma base tipo mate. As bases mates, elas geralmente não transferem, ó. Tá vendo, ó? Nada, nada, nada. O que transferiu aqui foi meu lip tint com a água, mas a base mesmo não transferiu. Aqui na testa, um pouquinho, ó. Um pouquinho. Mas selando com pó, gente, ela não vai transferir nada. E vai ficar aqui bem bonita. Então, eu vou esperar agora as horas passarem, né? Secar aqui meu rosto. E no final do dia, eu volto aqui pra fazer o update e as considerações finais. Bom, gente, eu aguentei até onde eu pude pra vir aqui fazer o update pra vocês. Agora são, ó, 22h04. Eu estou com ela há cerca de nove horas, tá? Eu saí, peguei calor, andei de bicicleta, fiz serviço doméstico, comi, ó. Estou sem batom, estou sem nada. Eu não retoquei nada aqui, tá? Então, o que eu queria mostrar pra vocês? Esse lado aqui, a base saiu aqui, ó. Mas, eu fiquei mais de duas horas hoje com a mão assim, ó, deitada no sofá. É, fazendo assim, sem nenhum cuidado, editando o vídeo. Então, foi por isso que a base saiu aqui, ó. Foi por isso. Tanto que vocês podem comparar com o outro lado, ó. O outro lado, na minha opinião, ele tá intacto. Lembrando que eu não apliquei coetivo, não apliquei nada. Eu só selei aqui, ó, bem essa partezinha aqui com todo cuidado pra não selar mais com pó e selei a parte do nariz. A parte do nariz, gente, deixa eu ver. Ó, tá abrindo agora, que ele já começa a ficar bem oleoso, né? Então, se eu ficar metendo o dedo aqui, ela vai abrir, tá? E aqui no cantinho também. Mas, se eu não tivesse metido o dedo, ela tinha ficado aqui bonitinha. Ela começou meio que a abrir agora, sabe? E ela saiu também aqui no queixo, ó. Que aqui no queixo foi onde eu comi, onde eu fiquei passando na mão e tal. Então, digamos que ela saiu aqui no queixo, que é onde eu mais uso. E ela saiu aqui por conta de eu ficar com a minha mão assim, ó. Mas, se eu tivesse feito o protocolo correto, como eu falei pra vocês, que é de fazer a maquiagem completinha, bonitinha, com pó, sei lá, com pó, tudo igual eu sempre faço, eu garanto pra vocês que ela ia estar digna até agora. Mesmo eu tendo ficado com a minha mão assim, ó, toda bonita, lá, coisando o vídeo. Então, ela teria ficado digna até agora. Mas, como eu não apliquei pó, fiquei só com a base. E a minha pele oleosa e fiquei sem tomar cuidado nenhum, a base saiu desse lado, tá, gente? Mas, pelo tanto de horas que eu tô com a base, sem aplicar pó, mas nos lugares, ó, tá vendo? Nem tá transferindo assim na mão nos lugares onde eu não fiquei colocando a mão, ó, que é esse lado. Eu acho que eu considero ela muito digna. Então, eu acho que a Bruna acertou nessa base, tá, gente? Eu amei, mas é muito importante lembrar vocês, gente, muito importante mesmo, que a minha pele é uma pele oleosa. E hoje, depois de um vídeo que eu postei de corretivos no canal, eu tive a plena certeza que os produtos se comportam, assim, muito diferente de pele seca, pele mista e pele oleosa, tá? Então, essa minha experiência foi com a pele oleosa. E eu consigo fazer a minha base durar o dia todo, entendeu? Profissionalmente falando, no meu tipo de pele, quando eu faço tudo direitinho. Aqui era só uma resenha, que não tinha primer, que não tinha pó, que não tinha nada. Então, eu acho que é uma base super aprovada, mas você tem que saber usar, principalmente se você tiver pele seca, tá bom? Me conta aqui nos comentários se vocês já experimentaram, se já testaram ela, qual vocês gostaram mais da base pausa pré-feminicis 1 ou essa daqui, a 2. Se não experimentaram, se estão curiosas pra experimentar, me digam tudo pra gente ir fofocando e trocando as nossas figurinhas aqui, tá bom? Me sigam nas redes sociais, porque eu mostro spoiler de tudo por lá pra vocês. e resenho o produto por lá também, são dois Instagrams. Os links dos dois vão estar aqui na descrição do vídeo, gente. E se inscreva no canal se você não for inscrito pra dar aquela força pra ajudar o canal a crescer, tá bom? Beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus!